Vai, cadê fica essas coisas? Foda, vai! Vai, Ita! Mais no Ipim, né? Que nome é Ita! Oh, Ita! Vem cá, Ita! Vem participar do vídeo, Ita! Vai, Ita! Vocês dizem que vocês vão virar em moto! Pra isso aqui, ó! Vai, Ita! Mais no rala o banco! Vai, eu rala a bunda no chão! Oh, Ita! Olha o vídeo, Ita! Vai, Ita! Olha! Eu vou dar um babalô aqui! Olha! É, é, é! Eu vou sair de teatro porque esses caras são meio tarados! Esse cara é viado, Ita! Vai pro vídeo, vai pro riso, velho! Uma cerveja! É... Caixinha da Cinderela! Ó, agora! E tu mano, tá correndo por que? Que depois você diz que o fiado é eu! Meu Deus, sabe o que é o fiado da história? Tu não olhou a gente tava se afetando? Esse aqui olha, esse aqui! Esse aqui olha! É! Dá um caneta do canto! É só por isso que eu te como né? Oxi! Opa aí! Budinha aqui, olha! Direto! Boa, não Budinha! Chega cá! Você que é o cara mais famoso! O cara não sabe do seu caso, Budinha! Com cabeça de cearense! Pergunta mais disso aí, se eu não ficar com a rainha direto na casa do seu estoque? Assumiu né? Assumiu, Budinha! Vida! É, assumiu né, Budinha? Com piado, boca de fuma! E o cabeça de cearense, correu por que? Ô menino lindo! É isso aí! Nessa loja só tem capa doido aí, mano! Não, porra! Deixa eu jogar em Ita, porra! Ô Ita! Foguer, foguer! Ô Ita! Olha a laninha! Pega a laninha! Pega a laninha! Olha aí! Vou ensinar a vocês como é que ensina um menino novinho a andar! Bora, meu filho! Ô Ita! Ô Doido! Na moral, filma as pegadas da festinha! Olha aí, olha, olha! Ela muda de passo, Doido, olha! Ô Ita! Vai! Vá pro seu pai, vá! Eu achei! Eu achei! Tá querendo fechar meu pinhão? Que arraia! Ih, tá limpando! Acho que é Doido! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei que eu ia健密ar! Mestre! H sensei!